Olá, tudo bem? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo. Eu já quero agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção. O que eu tenho para te mostrar nesse vídeo pode mudar a sua vida, como mudou a minha e de várias outras pessoas. Prazer, eu me chamo Leonardo, eu sou empreendedor digital há mais de 3 anos. E o que eu faço? Eu vendo produtos digitais e ganho comissões. Graças à internet eu conquistei dependência financeira. Tem uma pergunta que eu recebo diariamente, que é Leonardo, dá para ganhar dinheiro na internet? Sim, é possível ganhar dinheiro na internet. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês o meu histórico de saques. Vou mostrar para vocês o meu resultado, quanto eu já ganhei aqui na internet. Então, acompanha esse vídeo. Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, estamos aqui no site do Hotmart, que é a plataforma onde eu trabalho, onde eu pego os produtos para divulgar. E para fazer o cadastro é totalmente gratuito, você não paga nada. Você só precisa aprender a divulgar. Como vocês estão vendo aqui, eu estou tendo uma média de ganhos por mês. O total de receita é de R$13.381,00. Uma média por dia é de R$450,00 por dia ganhando de comissões. Vou entrar aqui na minha conta, no saldo, no histórico de saques. Como vocês podem ver, hoje é dia 13 do 7. Eu fiz um saque no dia 10 do 7 e foi efetivado no dia 12 do 7, de R$6.000,00. No mês passado, no dia 22 do 6, eu fiz um saque de R$9.150,00. No dia 1 do 6, que é no mesmo mês, eu fiz um saque de R$12.560,00. Praticamente esses três meses já me renderam R$26.000,00 em comissões. Mas nem sempre foi assim. Vou mostrar aqui para vocês o meu primeiro saque. Quando eu comecei a trabalhar, né? Foi no dia 9 do 11 de 2015. Há praticamente três anos atrás. Eu saquei R$43,00. Mas para mim, chegar nesses R$43,00, demorou nove meses para fazer a primeira venda. Mas eu vou te contar como tudo começou, tá bom? Com meus 15 para 16 anos, eu sempre gostei de lan house. Sempre gostei de jogos online. Eu sempre fui bem competitivo com meus amigos da lan house. O que a gente fazia? Pegava o levo mais alto para conseguir pegar os itens mais fortes. Como eu já tinha os itens mais fortes, eu vendia para meus amigos da lan house. Por R$10,00, R$15,00. E foi assim que eu fui começando a ganhar dinheiro na internet. Mas quando eu completei 18 anos, eu fui me alistar. E adivinha? Eu fui convocado para servir o exército brasileiro. Eu fiquei lá um ano como soldado. Eu jurava que ia pular de paraquedas, andar de tanque, andar com tigre do lado. Mas foi nada disso. Foi que tirei muito serviço, mas aprendi muito no quartel. Eu ganhava muito pouco lá. Ganhava em torno de R$600,00. Eu ia de transporte público de ônibus fardado para casa para economizar mais um pouquinho. Então eu ganhava R$700,00 por mês. Ralei muito no exército brasileiro. Eu fiquei um ano no exército, que era um serviço obrigatório. Depois eu dei baixa, mas não sabia o que fazer da minha vida. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Foi quando eu comecei a pesquisar no YouTube como ganhar dinheiro na internet. Como trabalhar em casa. Assisti vários vídeos no YouTube. Fiquei com excesso de informação. Queria aplicar tudo o que eu tinha conhecido de uma vez. Não fazia nada direito. Nada. Fazia tudo errado. E eu fui aplicando, aplicando, aplicando. E do nada apareceu no meu e-mail venda realizada. Depois de nove meses divulgando. Nossa, eu fiquei super feliz. Mostrei para todo mundo. Eu vi que era possível. Foi quando no finalzinho de 2015, no dia 9 do 11, eu saquei R$43,00. Esse aqui foi meu primeiro saque. No dia 3 do 11, no mesmo mês, eu saquei R$212,00. Foi quando eu acreditei que era possível trabalhar na internet. Eu tinha essa casa de R$250,00 na minha conta. Nesse mês. Mas não tinha como eu sobreviver ganhando R$250,00. Porque eu tinha aluguel para pagar. Tinha minhas despesas. Tinha minha mãe para ajudar também. Foi quando um amigo meu me indicou trabalhar no restaurante. Ele falou. Leonardo, estamos precisando de alguém lá. Eu entrei como barista, tirando café. Depois de um tempo, eu subi como o Kumin. Que é a pessoa que ajuda o garçom. Depois eu fiquei mais um bom tempo como garçom. E simplesmente, do nada, me mandaram embora sem nenhuma justa causa. Antes de abrir o restaurante, me chamaram na mesa. Olha, Leonardo. Pode pegar essas coisas, tá bom? Pode ir embora. Deixa eu pagar tudo certinho. E mais uma vez. Eu saí com a mão na frente e outra atrás. Não sabia o que fazer da minha vida. Foi quando eu falei. Chega. Vou me dedicar no marketing digital. Não vou mais trabalhar para os outros. Agora eu vou trabalhar para mim. Vou ser um profissional. Vou meter as caras no marketing digital. E eu vou ter resultados. Porque na época que eu comecei. Tinha várias pessoas começando junto comigo. Eu vi eles subindo no marketing digital. E eu ali na mesma. Então eu falei. Não. Agora eu vou trabalhar como profissional no marketing digital. Vou me dedicar. E vou conseguir. Vou focar. Não vou mais vender meu tempo para os outros. Eu vou vender agora minha produtividade. Quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar. E comecei a meter as caras. Com a rescisão que eu peguei. Eu fiz uns cursos de marketing digital. No dia 29 do 7. Eu fiz o saque. 320 reais. De 320 reais. No mês seguinte subiu para 1.223 reais. Depois de 1.223 reais. No mês seguinte. 1.450. No mesmo mês. 1.498. Em dezembro. Todo mundo fala que é um mês fraco né. De novo. 1.500 reais. Eu estava ganhando praticamente meu salário. De garçom em casa. Não precisava sair para pegar transporte público. Que era uma hora para ir. Uma hora para voltar de ônibus. Era difícil. E no mesmo mês de dezembro. No dia 23. Eu saquei 97 dólares. Porque as pessoas fora do Brasil. Pode comprar. E você recebe aqui a comissão em real depois. Você converte os 97 dólares. Então eu recebi aqui uns 300 reais. No total uns 1.800 reais em dezembro. Em janeiro foi um dos meus melhores meses. Isso como afiliado. Apenas divulgando o produto dos outros. No dia 3 do 1. Eu saquei 1.498. No dia 10 do 1. 1.678. No dia 17 do 1. 982 reais. No dia 26 do 1. 309 reais. Foi o mês que eu mais ganhei. E eu nunca pensei que ia ganhar isso. Mais de 4 mil reais por mês. Eu tenho apenas o ensino médio. E minha crença limitante me barrava nisso. Para mim. Na minha cabeça. Para a pessoa ganhar mais de 4 mil reais. Ela tem que ser formada. Mas não precisa ter formação. Agora aprendi que você tem que ter informação. Com informação você vai muito mais longe. No mês seguinte. No dia 1 do 2. Mil reais. No dia 15 do 2. 2.664. No mês 3. 4.480. No mês 4. 3.373. No mês 5. Foi quando eu ajustou meus ganhos de produtor e afiliado. 9.969. No mês 6. 12.560. E no mesmo mês. 9.150. E agora esse meu último saque. Foi de 6 mil reais. Em comissões. E se vocês tinham dúvidas. Será possível ganhar dinheiro na internet? Está aí a resposta. É possível ganhar dinheiro na internet. Mas o melhor benefício é o tempo. Quando você cria um negócio digital. Você tem tempo para fazer o que você quiser na sua vida. Cuidar da sua família. Ficar com seus filhos. Cuidar da sua saúde. Que é muito importante. Antes quando eu trabalhava para os outros. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava de segunda a domingo no restaurante. Uma foca por semana. E um domingo por mês. Eu ainda vendia esse domingo por mês. Para me ganhar um pouquinho a mais. Não ficava com a minha esposa. Não dava tempo para ela. Para eu ganhar um pouquinho a mais. Então esse marketing digital. Foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu trabalho em casa. No conforto do meu lar. E foi por isso que eu criei esse curso. O Afiliado Orgânico. Para te ajudar. Para pegar na sua mão. E ensinar a trabalhar na internet. No marketing digital. Eu vou te ensinar a vender. Vou te ensinar tudo o que eu aprendi esse tempo todo no marketing digital. Vou mostrar o produto que eu divulgo. Vou mostrar a imagem que eu divulgo. Vou mostrar a descrição que eu coloco. Vou te ensinar a vender no Facebook. Vou te ensinar a vender no Youtube. No Youtube eu vou te mostrar o vídeo que eu uso. Eu vou te mostrar tudo. A descrição. Como eu coloco. Como eu upo o vídeo. Eu vou te dar tudo resumido. Mastigado. Um resumo para você apenas replicar o que eu faço. Em outro nicho ou no mesmo nicho que eu estou aplicando. Beleza. Mas quanto vai me custar esse curso, Léo? Bom. Eu já investi muito dinheiro em cursos, eventos, tempo, aplicando as técnicas. Se eu cobrasse mil reais seria um preço justo. Mas eu não vou cobrar isso. Eu não vou cobrar nem a metade disso. Eu vou deixar um preço bem acessível para você escrever agora no meu curso. E para melhorar ainda mais, eu vou te dar 7 dias de garantia. Incondicional. Ou seja, se você não gostou, dentro do prazo de 7 dias. Basta me mandar um e-mail que eu te devolvo todo o seu dinheiro. E ainda continuamos amigos. Beleza? Então, não perca essa oportunidade. E clique no botão abaixo. Quero me inscrever agora. E te vejo dentro do curso. Beleza? Um forte abraço.